Caio Mix Caio Mix Tacando macha em cima de macha na mente Cachaça no sobo recebe Três dias virado, desabilitado Tacando macha em cima de macha na mente Fumaça no sobo recebe Três dias virado, desabilitado Sabe de repente Abrimos caminhada com chave de ouro Vinte e vinte e três nós longe do sufoco Amanheci em Fortaleza e o som tá caloroso Roncaria ao mar azul, Jesus é poderoso Me considero grandes momentos para não ser esquecidos Eu sou jovem, tenho meu coração bandido Na Rádio Oeste esticando esse nivus Maloqueira, genoto, falante, raridade virou visto E o que o Igor tá pensando se fé é isso? Duas bebendo o escândalo querendo os niso Cadu é bigode, hoje tá comigo Quebramos o camarote, deixamos de bico os bico Macha em cima de macha Macha em cima de macha Vinte e vinte e três é guia as taça Um brinde a vida, pro alto solta essa fuma Macha em cima de macha Macha em cima de macha Vinte e vinte e três é guia as taça Um brinde a vida, pro alto solta essa fuma Tocando macha em cima de macha Na mente, cachaça no sobo, recebe Três dias virado, desabilitado Tocando macha em cima de macha Na mente, fumaça no sobo, recebe Três dias virado, desabilitado Por onde nóis passa, nóis vem sacudindo Ganhando dinheiro pra cantar o funk Todo dia alguma que sonhou comigo Eu não durmo sozinho como era antes Várias comodidade eu venho conquistando Até chegar aqui eu já corri bastante Vivendo intensamente, versando e rimando Comprando o que antigamente era distante Pode chamar que lá, da costa e uma Nike Uma panção com piscina, ladeira e hidromassagem Vinte garota de mente, atitude selvagem Tapa a meada, é tudo nosso, cai a atividade A cota é macha, por cima de macha Na atitude China, ela fala, não para Eu vou tacar com força, pedido das danadas E sem ter compaixão, que a vida é uma coisa que passa A cota é macha, por cima de macha Na atitude China, ela fala, não para Eu vou tacar com força, pedido das danadas Sem ter compaixão, que a vida é uma coisa que passa A cota é macha, tacando macha em cima de macha Na mente, cachaça no sobo, recebe Três dias virado, desabilitado Tacando macha em cima de macha na mente Fumaça no sobo, recebe Três dias virado, desabilitado Quero viver a vida, cola com as felina Queima a verdadeira e teme a conta nas Maldívia Conta a minha história pro meu filho e pra minhas filha Que nós embaçava e matacava nas antigas Analisa que hoje nós tá outra picadilha Só que meus quebrada ainda é o mesmo das antigas Que já jogou bola comigo, soltaram pipa Ficaram feliz com a garrafa de tuba aí E hoje, ao invés do baí na nova mude gold Em vez de esse pino que toma game over Comédia parasita que nós nunca foi, né? Nunca foi, né? E hoje, minha vida deu uma volta de rodas de cante Eu escutei minha nova nos alto-falantes Eu coloquei mais fé na oração da minha mãe Sonhei com o meu poção de... O foco é a melhor, eu nunca fui usar Onde eu vou beber, por aí a vida é breve Progresso, atividade, os pés é que eu tô de greve Ela não esquece Enquanto a conta cresce O voucher em tese da vida mudar Quem é esses garoto que sabe viver a vida E na noite palestra Tá tipo GTA Se falou da zona, tá rocado, traz minha cota Tá ligado, sabe, te vi, tô com o PH Divisão e dólar Spotify que paga Farra, bandida, gandaia Back o funk no possante Cano rasante, tá? Só te mexe, nós que dá Tacando macha em cima de macha na mente Cachaça no sobo reserva Três de avirado Desabilitado Tacando macha em cima de macha na mente Puxa só no sobo reserva Três de avirado Três de avirado Desabilitado Tchau, caio mix Caiu mix Caiu mix Caio mix Se o último, acho que não é isso, que chasam ser o exato Te digo me dado, ele me dado De que o último, acho que não é isso, que chasam ser o exato Te digo me dado, ele me dado Te digo me dado, ele me dado